Oi, pra você que deve conhecer, você vai no resto da gente aqui com a Lolol, essa fofulha, porque eu vou ensinar os palhaços andar a ensinar, eu vou ensinar os palhaços a dar grau. A dar o quê? Grau. E você sabe dar grau? Não! Não? Vamos pegar a motinha então? Cadê, cadê aqueles bagunceiros pra eu começar? Cadê os bagunceiros? A gente, ela não gosta de sair, ela volta. Você tava andando de carrinho com a Lolol, é? Você tá andando de carro, Lolol? Ela não quer sair. Lolol, agora a gente vai perguntar aí que a mamãe já vai dar esse carro que vai subir. Ela vai subir de novo, gente. Lol, agora eu só vou dirigir meu carro, tá? Gente, a Lol tava até agora no banco do cartilho. Mas, primeiro, eu vou começar testando o grau na minha motinha. E aí que eles vão dar grau nessa motinha pequena? Dá. Já, né? Consegue, né? Então vem pra cá. Só que tem que chamar o colher pra ligar. Ah, vamos chamar eles então. Deixa eu ver essa motinha de perto. Faz tempo que... Nossa, que sujeira de poeira! Eita, Pérola. A mamãe vai pegar um paninho pra limpar. Mas, gente, olha essa motinha da Pérola. Que coisa... Mas, gente, essa Lol... Lol do céu, como você é roeira, Lol. Ela quer andar de carro, de moto. Ai, que bonitinha que ela ficou na motinha. Que bonitinho. Você quer andar de moto? O Johnny não gosta, né, filha? O Johnny não gosta, gente. Bom... Ele passa mal. É verdade. Olha ali, ó. É verdade, gente. Olha lá. Olha lá o Johnny ali, ó. Só de boa na lagoa, ó. Né, Johnny? De boa na lagoa? É, ué. Ela não quer sair, gente. Ela gosta de andar de carro. Bom, pessoal, é o seguinte. Nós vamos chamar os palhaços pra dar uma volta de moto. Na verdade, ensinar a dar grau. Vocês sabem que aqui na nossa casa tem um palhaço bonzinho, a palhacinha, o palhaço malvado, e agora tem o clônico palhaço bonzinho. Que até agora a gente não descobriu quem é. Mas, o palhaço bonzinho sabe andar muito bem de moto. Inclusive, ele sabe dar muitos graus. Então, segundo ele, que diz que é o palhaço bonzinho, vai ensinar hoje o clone a dar graus de moto. E com isso, a gente vai ter certeza de quem é o palhaço bonzinho ou não, né, filha? Sim. Vamos lá chamar eles, então? Vamos. Porque a gente não sabe o que ele quer com a gente ainda, né? Isso a gente ainda não descobriu. Nós vamos descobrir. Bora lá chamar eles? Bora. Bom, gente, agora eu tô indo lá chamar os palhaços. Eles estão bem ali. Palhaços! Palhaços! Olha aí. Deixa eu mostrar pra galerinha. o que que eles estão fazendo. Deixa eu mostrar, Pérola. Olha aqui, gente. Eles estão... O que é isso? Brincando. Meu Deus! O que que vocês estão fazendo? Não sei. Pérola. Gente, é muito confuso. Eu não consigo saber. Olha isso, ó. Bonzinho, bonzinho, malvado. Clone, bonzinho, malvado. Bonzinho, clone, malvado. Que coisa, não? Não dá pra saber quem é quem. É o seguinte, a Pérola Rei estava andando de motinha e ela quer convidar... Eu quero que alguém de vocês ligue, né, por tia, pra eu ensinar vocês da grau. Na verdade, nem eu sei da grau. Ué, bonzinho sabe. Quem é o bonzinho? Olha lá, os dois dizem que é o bonzinho, ó. Vamos lá, então. O bonzinho vai ter que ensinar o clone a dar grau. Ligar a moto pra mim e eu vou andar. Bora lá. Se é que eu ainda sei andar com essa motinha. Estamos chegando aqui. A Pérolinha vai ser a primeira a tentar dar o grau. Vai lá, Pérola. Vai ligar a motinha dela. Vamos ver se ela sabe andar ainda, né? Mas tá com gasolina. Tá com gasolina, dá pra escutar. Ai, tá muito lindo. Aí, agora liga. Agora é só puxar. Aí. Ó o pezinho. Ó o pezinho. Olha bem como se anda de moto, hein? Presta bem atenção. Presta bem atenção como se anda de moto. E, Pérola, você queima meu filme, Pérola. Acelera, Pérola. Acelera, vai, Pérola. Que fumacera. Nossa, Maria, gente. Meu Deus do céu. Vem, corre, 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 corre. Olha, Pérola. Você tá andando bem, hein? Acelera, vai. Aí sim, Pérola. Arrasou. Arrasou. Aê. Muito bem. Gostaram? Andou bem, né? Quem vai ser o próximo? Mas é o seguinte... Não, onde que vai ser o grau? Como que vai ser o esquema? Vem aqui. É cantado. Vem cá pra vocês verem. Eu vou tentar me tentar, viu? E você nunca tá de moto. É verdade. A Pérola quer que todos aqui saibam andar de moto. Olha como ele tá estranho, gente. Olha como ele tá estranho, né? Ele não gosta de se misturar, ó. Meu Deus. Não foi pra você, não, filha. Ó, qual vai ser, filha? Não. Não é pra mexer nessa moto do papai. Não é essa. Não é essa. Essa moto aqui, ninguém pode colocar a mão. Ninguém, não. Não é essa. Gente, deixa eu já esconder isso aqui. Não pode. Essa aqui é a moto do papai e ele não gosta que mexe. Tá. Tá. Qual moto que é? É essa daqui. Essa daqui apresenta pra vocês a moto do grau. Quem vai começar? Não sei. O malvado? Tadinho do malvado. Vai, malvado. Ele não quer. Gente, o malvado tem medo. A gente tem que entender o medo da pessoa. Por exemplo, eu tenho medo de dormir no escuro. Mas isso é o medo meu. É verdade. É verdade. A gente tem que compreender o medo dos amigos. Vamos ver se ele sabe, né, gente? Pra começar, né? Vamos ver se ele sabe. Coragem ele tem, ó. Já foi? É verdade. Não sabe, não sabe. Vai ter que ir a prender. Orelha de fundo, cabeça de ET. Ele sabe, ó. Sai de perto, gente. Sai de perto. Sai de perto que é perigoso. Não sabe. Não sabe. Meu Deus do céu. Sai de perto. Vem, Pérola. Meu Deus do céu. Ele não sabe. Cuidado, palhaço. Gente, não fica perto. Não fica perto, filha. Vem pra cá, Pérola. Vem. Ó, com uma mão só. Ó. Gostei. Tá, e eu quero ver o grau. Cadê o grau que você disse que sabia fazer? Só até que a orelha é machucada. Cadê o grau? Gente, esse palhaço é malucão. Tá fraco. É, eu também. Olha lá, olha lá, olha lá. Ixi, você vai ter que ajudar ele, bonzinho. Bateu. Tá acabando com tudo, gente. Gente. Ele não sabe fazer. Ele tá disfarçando, não sabe fazer. É mesmo, é? Não sabe, malvado. Ensina ele, ô palhaço bonzinho. Ensina ele como é que se faz. O palhaço bonzinho vai ensinar você. Porque você disse que é tão bonzão pras coisas. Só que você não sabe nem dar grau. Eu consigo dar esse grau na minha própria motinha. Vamos ver se o bonzinho consegue. Um, dois, três, e... Chega! Ó, um, dois, três, e... Ó, um, dois, três, e... Ó, um, dois, três. Ah, um, dois, três... Oh, dois, três... viu só como que se faz é assim que se faz, ele está tentando se ensinar ae eu gostei eu gostei gostei mais do que o seu olha lá ae bonzinho ae já ganhou já ganhou ela vai ensinar ele vai ensinar ele, malvado o bonzinho vai ensinar ele o bonzinho vai ensinar ele, perla isso não vai dar certo parece que eles estão virando amigos olha lá põe o pé isso, põe o pé ele vai tentar gente, ele vai tentar quase mais ou menos mais ou menos é malvado mais ou menos que susto quase caiu foi bem, foi bem pérola, foi bem você vai ser a juíza vem cá o que você achou desse desempenho do bonzinho do clone do bonzinho vamos lá nós vamos começar pelo bonzinho que eu acho que é o bonzinho o bonzinho ele foi um pouco melhor do que o clone porque você pode ver que quando ele fez o grau ele ficou ah, é verdade já caiu como isso aconteceu com o clone bem observado e o clone? o clone também foi bem porque não foi tanto bem, né? por quê? porque teve uma hora que ele na verdade toda hora ele fez ele deu o grau e sempre caiu é verdade, perla você tem razão então o vendedor muito perto do do escape é e ele ele teve que ajudar ele é verdade, é verdade então vem cá os dois pertinho aqui pega na mão dos dois levanta a mão apenas do campeão e o vencedor desta partida é bonzinho 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 não fica triste não, tá, clone? gente, o clone tá se soltando, né? tá se soltando, né, malvada? é, ué será que ele tá virando gente boa? será, será, será? bom, gente vamos fazer mais alguns vídeos com o clone pra ver se a gente consegue descobrir quem é esse palhaço bonzinho, né, filha? vamos perguntar então se a galerinha gostou do vídeo de hoje? se vocês gostaram, deixem o like pra vocês também no vídeo fui tchau tchau eu me sento todo dia tomo meu café quando o papai acordar já estou em pé eu chamo minha mamãe porque quero gravar mas olho pra ver se nem já quero pular é um é dois é três sou a Pérola Reis é um 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 é um